Paguei o boleto no Caixa Tem, resolvi cancelar. E agora, o que eu faço? Como que eu faço? O que acontece? Vamos embora pra mais um vídeo aqui no canal do Rafael Andrade. Então, galera, você gerou aquele boleto no Caixa Tem. É, você... No Caixa Tem não, você gerou aquele boleto no Mercado Pago, pagou pelo Caixa Tem. Nisso aí, você simplesmente resolveu cancelar. Pra onde vai o dinheiro? Pode acontecer de cinco dias úteis esse dinheiro ainda tá caindo dentro do Mercado Pago, porque pode acontecer. E pode acontecer de voltar pro Caixa Tem. Pra voltar pro Caixa Tem, é indicado que você ligue na Caixa Econômica Federal. E aí, você peça o estorno, no caso, o cancelamento realmente daquele boleto que você pagou. Eu vou deixar aqui embaixo o link que eu falo mais sobre o prazo de boleto. E também vou tá deixando aí pra vocês o outro link que eu vou tá fazendo aqui agora, um outro vídeo, falando sobre... Sobre como você evita esse tipo de coisa. Qual que é a melhor solução pra você pegar o dinheiro mais rápido da Caixa Econômica Federal, tá ok? É... Fazer o vídeo aí agora pra vocês, tá bom? Grande abraço. Vou deixar aqui na descrição desse. Tchau, tchau.